Hoje eu vou contar pra vocês a história da minha vida. Hoje eu tenho 38 anos de idade, mas isso aconteceu quando eu tinha apenas 8 anos. Nós morávamos na roça, eu, meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Eu sempre fui uma menina muito brincalhona, muito feliz. Eu acredito que pela situação triste dos meus pais, eles sempre tiveram um comportamento um pouco mais agressivo. Em questão de não gostar muito de risadinha, nem de brincadeirinha, tudo era muito na base do tapa, da agressão. Agora, meu irmão mais velho, ele era queridinho, pelo menos pela minha mãe. Tudo ele tinha razão, tudo ele certo, mas eu era apenas uma criança. A gente morava na roça e um dia a minha mãe pediu pra eu levar marmita pro meu pai na obra que ele tava trabalhando. Era uns... uns distância da minha casa que eu não sei dizer se era quilômetro, se era metros. Eu sei que era um pouco longe e eu ia andando. A estrada era de chão. O meu irmão, ele nunca gostou, assim, de brincar comigo, de ser próximo de mim. Ele falava comigo, mandava em mim como se ele fosse o meu pai. E ele, por ser mais velho e uma criança, é óbvio que eu obedecia. Então, elas foi eu, com 8 anos de idade, levar marmita pra ele. Quando eu olho pra trás, meu irmão tá vindo. O que eu achei muito bom ele ir comigo levar marmita. Só que ele tava diferente. O jeito dele respirar, o jeito dele andar, não era normal. Até que na metade do caminho, ele me puxou pra uma roça onde tinha uma casa abandonada e simplesmente abusou de mim. Eu era uma criança. Eu lembro que eu chorei muito, que eu sentia muita dor, que eu gritava pedindo pra ele parar com aquilo. E ele falou pra mim, assim, Cala a boca, sua neguinha, ninguém vai acreditar em você. E a nossa família sempre foi de uma pele linda, maravilhosa e escura. Que hoje eu sei admirar, mas na época, pra mim, era um pesadelo. Porque era usado contra mim mesma. Então, ele me disse, ninguém vai acreditar em você, porque você é pra frente, porque você só mente. E se você falar alguma coisa, é óbvio que vão acreditar em mim. E aquilo me consumiu de um jeito estrondoso. Eu me sentia muito mal de saber que o meu irmão tinha feito aquilo comigo. E me sentia mais mal ainda de não conseguir contar nem pro meu pai, nem pra minha mãe, nem pra ninguém. Depois daquele dia, meu irmão não chegou a consumar o ato novamente. Porém, todas as oportunidades que ele tinha de aproveitar, de passar a mão, de brincar, de rir, de me espiar, ele fazia. E eu carreguei aquilo com muita mágoa no meu coração. Até que teve um dia que o meu pai decidiu sair da roça e comprar uma casa no asfalto. E nós fomos. O meu irmão, ele só me deixou em paz por um período de tempo, porque ele casou. E aí, no que ele casou e foi embora, eu comecei a ter mais pais dentro de casa. Só que quando meu pai comprou a casa na rua, foi porque meu irmão convenceu meu pai, porque ele tinha casado e mudado pra asfalto, então, queria que a nossa família fosse também. E aí, nós mudamos pra casa do lado da casa do meu irmão. Como eu nunca tinha contado nada pra ninguém, e eu já tava com 13 anos de idade, porque aí a gente já dá um salto ali, eu com 13 anos, eu já sabia passar, cozinhar, lavar. Então, eu trabalhava. Trabalhava o dia inteiro. Eu fazia comida na casa de um senhor, fazia faxina na casa de outras pessoas, lavava roupa na casa de outra pessoa. Então, eu trabalhava todos os dias, e à noite, porque eu com 13 anos de idade, comecei a estudar à noite. Por mais que, pra escola, pra os diretores, pra todo mundo, eu era muito novinha, os meus pais não tinham muito pra onde correr, até porque eu precisava de trabalhar pra ajudar a manter a casa, sustentar, ter dinheiro, essas coisas. Então, era a minha verdade. E nos dias de domingo, eu era obrigada a ir pra casa daquele irmão, que abusou de mim com 8 anos de idade, pra lavar as roupas dele. Porque mesmo ele casado, a mulher dele não fazia esse serviço. Pra que se tinha eu, né? Então, eu tinha que trabalhar de domingo a domingo. E eu não estava mais suportando aquilo. Eu não suportava, não era trabalhar. Era ter que trabalhar para o meu irmão, para a mulher dele, com toda mágoa que eu tinha. Eu tinha um certo pavor de homem. Não gostava que nenhum homem me tocasse, nem aproximasse de mim, pelo que eu tinha vivido com o meu irmão na infância. E na minha cabecinha, eu cresci pensando, todos os homens vão me machucar. Todos os homens vão me ferir. Todos os homens... E automaticamente, eu ia criando aquilo na minha cabeça, ia criando bloqueios e traumas dentro de mim. Até que um dia eu estava tão sufocada, estava tão mal, que eu decidi passar um final de semana na casa da minha tia. E de passar um final de semana na casa dela, que eu gostei bastante, eu passei a meio que frequentar mais, a quase morar na casa dela. Essa minha tia era casada. E do lado da casa dela, tinha uma obra, que tinha muito peão ali. Quando meu tio saía para trabalhar, a minha tia ia se esfregar no mestre de obra do lado. Então, ela traía o meu tio com o cara da obra. E nessa, é claro que eu vi, é claro que eu participei. E uma forma que hoje eu penso dela me calar, foi ela me oferecendo para um dos peões que tinha lá. O que eu não gostava de jeito nenhum. Até porque, como eu disse, eu tinha 13 anos de idade, eu era uma menina, entendeu? Eu não gostava, eu não queria homem perto de mim. Mas ele era doce comigo. Mas mesmo assim, não me convencia. Mas ele era legal comigo. E o meu pai e o meu irmão viram. Meu irmão, toda oportunidade que ele tinha de botar alguém interessado em mim para correr, ele botava para correr. Todo homem que chegava perto de mim, ele botava para correr. Eu só fui entender isso. Depois de mais velho também, na época, eu não entendi por que ele fazia isso. E aí hoje eu entendo que é porque ele tinha ciúmes, porque ele sentia algo diferente por mim, porque não tem explicação. Enfim, voltando na história do peão. Teve um dia que eu estava lá na casa da minha tia, ela estava traindo o marido dela com o peão, e ela me ofereceu para o cara do lado, ele sentou do meu lado, meu pai e meu irmão já sabiam que esse peão estava interessado por mim. E ele me ofereceu um doce, foi uma bala, tipo caseira. Eu juro, gente, por Deus, que eu abri essa bala. Eu comi essa bala. E eu acordei na cama com esse cara. Eu não sei o que tinha nessa bala. Deve ser droga, sei lá, ele pingou alguma coisa que eu desmaiei. E eu acordei no outro dia toda machucada. Eu acordei toda dolorida, pelada na cama dele. E eu ficava com tanto nojo de mim mesma. Eu lembro que eu levantei, vesti minha roupa, fui para casa chorando. E eu sentia dor até para fazer xixi. E aí, depois desse dia que eu tive mais ódio ainda, mais raiva ainda, porque eu já tinha esse bloqueio com o meu irmão, mas até aconteceu isso, tipo ter sido estuprada de novo, mas por uma pessoa assim, sabe, com 13 anos de idade, eu me cuidava tanto, eu me protegia tanto, eu tinha tanta tensão, sabe, tipo, não deixava ninguém me tocar. E isso aconteceu comigo de novo. Nessa altura do campeonato, eu já estava pensando, assim, cara, ninguém nunca vai gostar de mim. Porque eu tinha nojo de mim. Então, na minha cabeça, se eu tinha nojo de mim mesma pelo que os outros fizeram comigo, então todo mundo tinha nojo de mim. E eu acreditava que eu era feia, que eu era fedida, que eu era nojenta, que minha pele não era bonita, que meu cabelo era ruim. Eu acreditava em tudo isso. E eu lembro que, como eu cheguei em casa chorando, meu irmão e o meu pai viram e queriam pegar uma faca e correr atrás do cara, porque eu não contei o que aconteceu, mas eles pensaram, ah, estão querendo se relacionar com ela, tentou fazer alguma coisa com ela. Mas ninguém me perguntou nada, só pegaram uma faca e foi correndo atrás dele e ele acabou fugindo. E a notícia que a gente teve é que ele sumiu. Ele nunca mais apareceu na obra, ele nunca mais apareceu em lugar nenhum. Hoje, com a cabeça que eu tenho, imagino que ele deve saber muito bem o que ele fez comigo. Por isso que ele fugiu. Porque se ele tivesse a intenção de ficar comigo, não teria sido assim. Enfim, eu fiquei mal por muito tempo. E como eu já estava me sentindo incrédula com tudo, minha vontade era de me tirar a minha própria vida e acabar com todo esse pesadelo que eu vivia, teve um rapaz que mudou para a casa do lado da nossa. Que ele, assim, era um rapaz branco, bonito, do olho claro. E, assim, ele começou a demonstrar interesse por mim. E eu, como eu me sentia feia, eu já olhei para ele e pensei comigo, cara, se esse rapaz tiver interesse em mim, eu tenho coragem de casar. Só que eu era muito fraca para isso, para me aproximar de qualquer homem. Era uma coisa, assim, que passava lá no fundinho da minha cabeça. Até que teve um dia que teve, tipo, uma festinha no nosso bairro, né? Era de São João. E ele me puxou para dançar e, nesse dia, ele me deu um beijo. E, assim, por mais que eu não quisesse de jeito nenhum, que eu estava morrendo de medo de ele tentar fazer alguma coisa comigo, o beijo dele, ser beijada, tocar os lábios nos meus lábios, sem tocar no meu corpo, despertou algo dentro de mim. Algo que eu nunca tinha sentido por nenhum outro homem. Até porque eu nunca consegui sentir nada por homem nenhum, além de medo e desprezo e nojo. E ali, ele, sabe, sempre querendo estar do meu lado, sempre me elogiando, que era uma coisa que nem os meus pais faziam, que era me elogiar. Então, o pouco mínimo que eu recebi de elogio, eu já me apeguei totalmente a esse sentimento. E foi quando eu pensei, cara, se ele quiser, eu tenho coragem. E aí foi quando ele quis namorar comigo. E eu achei isso o máximo, porque, uau, alguém querendo, tipo, ter algo comigo sem praticar um ato antes, sem me despir, sem fazer uma maldade no meu coração. Então, de pouco a pouco, a gente foi começando a se aproximar muito. E quando ele quis assumir um relacionamento comigo, lembra que eu falei que meu irmão botava todo mundo pra correr? Pois é, meu irmão foi botar ele pra correr. E pela primeira vez na história da minha vida, uma pessoa me defendeu. Foi quando ele falou assim, opa, aqui não. Eu não. Você pode botar outros pra correr, mas eu vou ficar aqui, porque eu não namoro com você, eu namoro com ela. E eu vou pedir permissão, é pra mãe e pro pai dela. Você não é mãe e pai dela? Você é irmão. Então, ó, você dá licença da minha frente. Então, assim, meu irmão ficou, sentou de boca aberta, porque ele não esperava que um outro homem enfrentaria ele, porque até então nenhum outro homem tinha enfrentado meu irmão. E aí, ele pedia autorização pra minha mãe pro nosso relacionamento. E minha mãe, por ele ser branco, minha mãe achava ele o máximo, né? Tipo, um branco na família, uau, né? Então, minha mãe acreditava em tudo que ele falava. E autorizou o nosso relacionamento. E aí, ele me convidou pra gente fugir, morar junto. E eu vou falar pra vocês, eu tava louca pra essa oportunidade chegar na minha vida. Eu acho que qualquer situação que eu ficasse, que me tirasse da zona que eu tava, daquela família, daquele, sabe, daquela rotina, daquele trabalho, daquelas lembranças, sabe, até minha tia, que era meu único refúgio, me entregou na mão de um cara que fez maldade comigo, eu não confiava em mais ninguém, então parece que qualquer lugar que eu estivesse era melhor do que na minha casa. e eu fui, eu fui sem pensar. Ele bebia muito, sempre bebeu muito, mas ele nunca me bateu, nunca me agrediu, sempre pagou as contas da casa tranquilo e a casa dele eu ficava mais sozinha do que com ele, então eu tinha uma casa toda pra mim, né, e quando foi pra gente fazer mesmo o ato sexual, foi tudo com muito tranquilo, com muita cautela, sabe, enfim, a gente começou a ter relação e eu engravidei do meu primeiro filho. Ele continuava, às vezes ele saía final de semana, enchia a cara, passava final de semana inteiro na rua, ele chegava em casa mais meia de semana pra trabalhar, mas ele nunca encostou a mão em mim, então pra mim tava bom do jeito que tava, até eu engravidar de novo do meu segundo filho. E quando eu engravidei do meu segundo filho, eu comecei a querer entender um pouco mais sobre a vida, tava ficando um pouco mais moça, né, então eu comecei a procurar uma igreja, ia procurar Deus, ia procurar um suporte espiritual pra tentar ter respostas. E eu comecei a orar. E comecei a sentir o meu coração preenchido, comecei a entender que muito do que aconteceu não foi culpa minha, comecei a escutar depoimentos e testemunho de outras pessoas que passaram por coisas parecidas com a minha e comecei a cicatrizar aquilo que eu tinha dentro de mim, até porque eu tinha dois filhos e eu tava tendo a oportunidade de ser a mãe que eu nunca tive, eu tava tendo a oportunidade de amar como eu nunca fui amada. E ser amada de verdade, porque filho, filho ama muito a gente, filho ama incondicionalmente, filho te dá tudo o que você dá pra ele, então os meus filhos sempre falando que me ama, que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que eu sou princesa, que eu sou rainha, me beija, me abraça, então isso foi me curando, foi me curando, foi me curando. Enfim, quando a gente fez 12 anos juntos, a gente decidiu adotar uma menina. E a gente adotou uma menina que tava passando mais ou menos pela mesma situação que eu, assim, de sofrimento. Não porque ela sofreu abuso, mas por maus tratos, né? E ali eu comecei a dar muita atenção e muito suporte pra minha filha nunca mais passar nada disso. Eu sempre amei muito esse meu parceiro, porque ele era um cara que me tirou de onde eu tava e me deu de tudo. Tudo bem que não me deu de tudo, mas me deu casa e comida, porque roupa, dinheiro pra roupa, dinheiro pra salão, essas coisas eu nunca tive. inclusive, eu nunca soube o que era passar o Natal em família, porque eu nunca tive coragem de ir pra minha família. Sem contar que como eu não tinha condição financeira e os meus filhos também, todo mundo se vestia com roupa usada, com roupa que as outras pessoas davam. E toda oportunidade que o meu pai, os avós, os meus irmãos tinham de falar do meu filho, dos meus filhos, que eles deram brega, que eles se vestiam mal, que eles eram pobres, eles falavam. Então, eu acabei me afastando pra não trazer essa energia pra dentro da minha casa, sabe? Enfim, dez anos depois que eu tava na igreja, o meu marido decidiu parar de beber. E quando ele parou de beber, nossa, foi um assim, um milagre de Deus. Sabe? Porque aí ele passou a ficar mais em casa, mais tranquilo. E eu sempre amei muito, muito, muito ele. Sempre tive muita gratidão de poder ter minha casa, ter minha vida e principalmente os meus filhos. Infelizmente, eu descobri uma traição dele, o que magoou muito, abalou muito nesse relacionamento. Hoje, a gente tem 22 anos de casado. A gente tem três filhos, sendo uma adotada. E nosso relacionamento é frio. Não é um relacionamento como a gente poderia ser, né? A gente vai vivendo, a gente já se acostumou do jeito que está. Mas eu sou muito feliz de poder ter saído da zona que eu estava, de não ter sido traumatizada, de hoje eu conseguir dar muito amor para os meus filhos, ensinar eles sobre educação sexual, proteger eles com as minhas falas e com a minha péssima experiência e não deixar nada, nada do que aconteceu comigo chegar perto de acontecer com os meus filhos. Porque diferente da minha mãe, que é completamente ausente dentro dessa história, falo pouco dela, eu quero ser uma mãe totalmente presente, uma mãe protetora, uma mãe que vai defender e que se for para brigar eu também vou brigar, sabe? Se tiver que passar mal na cabeça eu vou passar, mas se tiver que dar bronca eu vou dar bronca, vou corrigir os erros dos meus filhos e nunca na vida eu pretendo passar ou que os meus filhos passem por qualquer coisa que eu passei na minha vida. E eu agradeço, sabe? De poder ter essa cabeça, ter essa experiência e fico muito triste dos meus pais não saberem metade do que eu já passei e eu sei que se eles souberem também não vai fazer diferença porque o meu irmão sempre foi o irmão preferido. É provável que eles nem acreditem em mim. Oi, Mekettes, tudo bem com vocês? Essa história é muito triste a gente vê exatamente pela diferença de tratamento de irmãos quando você tem um filho muito querido dentro de casa e o outro filho você já tem outra visão parece que toda maldade que aconteceu com aquela criança não vai ser o suficiente para ela vir te contar para ela vir te ter como um abrigo. Você que é mãe não tem dor no seu coração de saber que você tem dois filhos e trata esses filhos com indiferença e pode ser que uma criança esteja passando por um abuso sexual dentro de casa debaixo do seu nariz e você não está protegendo essa criança porque você não deu confiança suficiente para ela quem tem que ter maturidade aqui é o pai e a mãe aquela criança ela não tem o cérebro dela não é desenvolvido ao ponto dela ter maturidade sabedoria conhecimento de se defender de se proteger de buscar ajuda de conversar de dialogar então isso tem que partir da gente e esse exemplo essa história é um exemplo do que a gente tem que ser na vida de um filho principalmente se você tem um filho muito mais velho e um filho muito mais novo você acha que nossa esse filho mais velho vai cuidar desse mais novo mas nem sempre é assim que acontece infelizmente aqui no meu canal a maioria das histórias de abuso que a gente tem contado é de irmão muito mais velho é de irmão que tem a cabeça mais pra frente e abusa de uma criança extremamente inocente e que sabe que aquela mãe confia muito mais no filho mais velho do que na criança quando deveria se é ao contrário então fica de exemplo pra gente ter esse start essa análise proteger um pouco mais ensinar essa criança como se proteger e dar o seu suporte ali pra ela sabe e não deixar que essa criança acredite que você confia mais em um filho do que no outro manda sua história pelo direct do meu instagram pelo facebook eu também tô lendo curta, comenta, compartilha se inscreva aqui no canal um beijo e até o próximo vídeo